Salmo 102 Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a Ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o Teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os Teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvai-se os meus dias como fumaça. Os meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer, de tanto gemer. Estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto. Como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam, usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida. E com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da Tua indignação e da Tua ira. Pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de Ti. Meus dias são como sombras crescentes. Sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O Teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Pois é hora de lhes mostrares compaixão. O tempo certo é chegado. Pois as Suas pedras são amadas pelos Teus servos. As Suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a Sua glória. Porque o Senhor reconstruirá a Sião e se manifestará na glória que Ele tem. Responderá à oração dos desamparados. As Suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações e um povo que ainda será criado louvará o Senhor proclamando Do Seu santuário, nas alturas, o Senhor olhou. Dos céus observou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o Seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor No meio da minha vida Ele me abateu com Sua força abreviou os meus dias então pedi Ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os Teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das Suas mãos. Eles perecerão mas Tu permanecerás envelhecerão como vestimentas como roupas Tu os trocarás e serão jogados fora Mas Tu permaneces o mesmo e os Teus dias jamais terão fim Os filhos dos Teus servos terão uma habitação Os Seus descendentes serão estabelecidos na Tua presença Amém, Senhor Amém 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 Amém